e aí e aí o co o cara vou falar por mim tá eu realmente gás e eu não quero tipo assim eu vou falar cara eu pensei muito no futuro né eu quero fazer eu já tomei várias decisões do que que eu quero fazer você vai vai receber mais notícia esses dias é porque eu vai ter muito movimento vai as coisas não vão ser as mesmas de antes realmente começo na uma nova etapa tá leão na champions tropa agora começa a putaria tá agora começa a loucura agora sim você tem que se preocupar essa daqui vai sair em todo jeito esse recado antes do vídeo é para você que tá com aquela mira do clico mesmo errei muito recente aqui na descrição para conhecer o vavá academy fala galera tudo bem com vocês é uma vez que fez um desabafo no seu twitter sobre esse ano e falou sobre o ano que vem no seu post ele falou o seguinte eu sou honesto comigo mesmo errei muito nesse ano errei nas decisões difíceis mas mesmo assim eu sei quem sou e sei quem não sou próximo ano quero continuar me esforçando quero voltar a ser o melhor igreja do mundo e nessa segunda ele abriu a live e chamou seu público para conversar inclusive o jornalista nando show trouxe o print aí que o de moão apareceu nessa live do sadaque para dar aquele salve mandou aí um vamos no chat agradeceu pela oportunidade e disse que esperava que ele tenha passado nos testes falando aí como se tivesse feito testes na laude o nando até comentou ele gosta né e durante essa live o sadaque comentou que 2025 seria uma nova etapa e que as coisas não serão as mesmas de antes e separamos aqui alguns trechos da live para conferirmos mas antes eu peço que você confira se está inscrito aqui no canal mais de 50% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas então já confere e deixe aquele like nesse vídeo é bom futuro cara essa semana a gente conseguiu né conversar qual ou de finalmente que se essa semana nós tivemos falando várias semanas que me segue sabe que eu estava muita reunião né tá fazendo muita coisa vou falar por mim tá eu realmente guys e eu não quero tipo assim foda-se vou falar mas eu realmente estou pensando o que fazer o meu futuro tá eu estou entrando em uma uma fase da minha carreira que já são os meus últimos anos tá ligado que isso que significa próximo ano vai ser meu último ano não peraí estou falando meus últimos quatro cinco anos de carreira mais ou menos então depois de tudo acontecido esse ano eu parei para para analisar muitas coisas realmente parei para analisar muitas coisas o que que eu queria que queria fazer na minha vida e tais eu dito isso entrei no vasco vamos na mentira perdão perdão troca eu sei que você está ansioso perdão perdão tô me divertindo aqui cara eu pensei muito no futuro né pensei muito que eu quero fazer eu já tomei várias decisões do que que eu quero fazer você vai vai receber mais notícias esses dias é porque eu não posso falar mais notícias tem que entender que não posso falar vai acontecer isso e eu ia ter que não sei o que que vai acontecer não posso falar que vai acontecer é mas salva que eu tô conversando muita muita gente vai falar com o cara eu não vou virar técnico não relaxa não vou também não vou eu quero jogar o jogo eu quero jogar muito e fruto muito jojo mas vai ter muito movimento né tropa basicamente é isso mano vai ter muito movimento vai vai ter muito movimento vai a coisa não vai ser uma antes realmente com isso na uma nova etapa tá ligado com uma carinha vamos vamos tentar mais rápido eles estão falando por mim tá mas não está nada decidido para não deixar o saco é tipo vocês sabem que eu gosto de ser muito muito transparente com vocês mano a coisa que eu falo cara a coisa que eu falo não afeita sou eu mas a feita o time a feita muito o funcionário da lauta então mano tem que ver uma luta para você que eu quero falar muito mais para você que eu tenho que ser muito mais transparente mas eu não posso mano não comece com não sei que cru não sei que que ele via tan mano não tem nenhuma decisão tomada um isso se eu posso posso falar para vocês mano não comece com esse papinho chato porque não é assim não mano e não tem nada decidido futuro ainda eu pelo menos estou tentando entender muitas coisas do que é que eu quero fazer o próximo ano qual que vai ser o próximo passo tá ligado aláudio também também que não sabe isso tá não sou eu mano tá muito já pensou agora que terminou sadac me br fúria eu vou jogar 4v5 agora com essa loucura agora sim você tem que se preocupar antes você tinha que se preocupar agora sim eu acho que você tem que se preocupar agora que você tem que começar a especular tá ligado porque agora com o fim da champions tudo mundo que será que você não vai começar a começar É, não faz sentido ele voltar A casa dele é lá agora, pô E aí, chat, vocês acham que o Sadrack Vocês acham que o Sadrack Vai ficar na load? Ou vai sair? Ou vai sair? E aí, chat, vocês acham que o Sadrack